E ae, G-Funk-Sans, tá monstrão, hein? A partir de agora esse baile fica picando A partir de agora esse baile fica picando Vai descer, 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 descer Vai descer, sai, 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 sai hora ó¿ é你有 LOVE concentraram-teñcitraram-teñcitraram-teñcitraram-teñcitraram-teñcitraram peñcut de vagarim concentraram-teñcitraram-teñcitraram-teñcitraram peña de vagarim concentraram-teñcitraram-teñcitraram-tetuber-tobote taméim Ota-la ta-doida pa kiká Yahyajqpihá Ota-la ta-doida pra ciká Yahiyah Yaa Hayehabh'h'h'h'h'h'h'h'h'h'h' 한�ãz'h'h E zo idéechá E noudéshatshah Deventiu produções, depois que deu na só essa do Safari J Tu tá comendo vários pom pom granata A partir de agora esse baile fica pincu Vai descendo Prepara, prepara, prepara ai neném Senta na pica devagarinho Senta na pica do monte também Ela tá doida pra quicar Ela tá doida pra sentar Então deixa, então deixa, então deixa meu monte E ae, Guinfante Santos, tá monstrão, hein? Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá